João é piloto de avião e Pedro de helicóptero. Ambos sofrem com o mesmo desafio. Se destacar no mercado profissional, que é extremamente concorrido. Eles sabem que o que eles aprenderam nos cursos básicos não é o suficiente, e que se quiserem bons empregos, devem aumentar seus conhecimentos, melhorar suas habilidades e criar um currículo invejável. O problema é que os cursos extracurriculares são muito caros e difíceis de encontrar, e eles dependem muito da ajuda informal de outros colegas para evoluírem. Foi aí que João e Pedro descobriram a Lift Aviation, uma plataforma de cursos online voltada para o desenvolvimento profissional de pilotos. Na Lift, eles fazem cursos de alto nível sempre que têm um tempo livre. São diversos cursos de aeronaves, sistemas, aviônicos, técnicas de operação, gestão de frotas e até planejamentos avançados de voo, todos com certificados válidos. Um curso como esse pode custar mais de R$ 2.000,00 no mercado. Mas na Lift, eles pagam uma mensalidade de apenas R$ 78,00, e podem fazer quantos cursos quiserem, de forma ilimitada. Faça agora um teste de um mês pagando apenas R$ 78,00. Realize quantos cursos desejar e conquiste seus certificados. Se você decidir não continuar a assinatura, tudo bem, sem compromisso. Cancele online quando quiser e não será mais cobrado. Acesse www.liftaviation.com.br Acesse www.liftaviation.com.br